Oi gente, aqui é a Gi dos Suculentas da Amora. Hoje eu vim trazer esse mar de branquelas aqui pra vocês. Essas plantas cheias de pruína. Eu vou dar identificação pra vocês de algumas, as que eu lembrar, porque eu tirei placa de todas. E ultimamente eu não estou com a cabeça muito boa pra estar lembrando o nome delas, mas eu vou tentar, tá? São as que eu considero minhas branquelas, né? Fui comprando e fui começando a gostar muito de suculentas que são cheias de pruínas e aquelas rosadinhas também, que eu sou apaixonada. Então, ontem eu fiz um vídeo e já mostrei algumas pra vocês. A Diva, a Blue Eron, essa daqui não estava, é a minha Blue Star, está linda, eu tenho ela há muito tempo. Essa planta aqui pra todo mundo é uma planta de... Faça o cultivo aqui pra mim, não vai, não vai, eu tenho duas e elas não se desenvolvem. Essa daqui é a Kali Argêntia. Essa daqui... Tem pouco tempo que eu tenho e a reprodução dela, graças a Deus, eu consegui fazer. Comprei duas rosetinhas e estou enchendo essa latinha aqui, eu corto as cabecinhas e vou colocando do lado. Essa daqui também é a minha Mondoste, né? Não sei se é assim que pronuncia, me desculpem aí, né? Minha Valentina, que vocês viram. Aqui é o meu Pachifitum, né? Eu falo, é a minha primeira suculenta branquinha. Eu amo, 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 amo. Só troquei ele de vaso e ele não gostou muito. Aí aqui eu tenho a minha Moreau. Sou apaixonada nessa planta também. De facílimo cultivo, hein, gente? Essa daqui é aquela minha híbrida de Blue Bird, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí aqui eu tenho outra branquela chata, que agora ela tá indo, né? Ela apodreceu, ela ficou bonita. Depois ela ficou feia de novo e agora ela tá indo, né? Vamos ver. Coloquei ela no tempo. Vamos ver como é que ela vai ficar. Aqui, ó, também é uma suculentinha que eu gosto muito, que eu amo muito. Que é a... Já esqueci o nome, tá vendo? É... Lilacina, né? Eu tinha um vaso cheio de lilacinas. E... Eu fui tirando e... E tirando e quando eu fui ver eu não tinha mais. Só tinha essas duas aqui. Essa daqui... É a... Paquiveria exótica, né? Acho que é assim que fala. Também fiz mudinhas aqui, consegui por folha. Aqui, essa bonitona aqui que tá linda. É a minha Crispate Beauty. Aqui, vocês já viram que é a minha Exotic, né? Com aquela floração maravilhosa. Aqui é a minha Runione San Carlos. Eu acho que é isso. E aqui eu tenho... Esse vaso que eu sou apaixonada por ele. Eu não tiro ele do muro. E hoje eu tirei pra mostrar pra vocês. Que essa daqui é a White Prince. Essa daqui é a minha Opalina. Né? E ali não faz parte, mas eu já vou identificar pra vocês. Que essa daqui é a minha Gusto. E essa daqui eu comprei como Mínima Confiona. Mas eu tô achando que é aquela City Fico Me Ama. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Então, eu vim trazer pra vocês um pouco de identificação, né? Pra vocês verem a minha coleção de branquelas. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de como eu cultivo, eu cultivo quase todas no tempo. Algumas ficam embaixo de uma coberturinha. Mas é uma cobertura bem pequena. Que quando chove, chuva de vento, acaba passando pra elas. Elas acabam tomando aquela chuvinha de vento. Mas as outras todas, até a Cante, agora eu coloquei ela na chuva. Então, eu vou acompanhando aí pra ver como é que elas vão se sair no tempo, né? Porque, ai, tira a pruína, não tira a pruína. De quando tem as minhas algumas no tempo. Aquela White Prince, a Runione. Que já estão acostumadas a ficar no tempo. Ah, o Pachifito, um ovífero também. Eu tenho um outro vaso com ele. E a pruína está muito bonita e intacta, né? Então, vocês vão acompanhando aí. Eu vou mostrando pra vocês. Vocês vão tirando as dúvidas, né? São plantas bem resistentes, né? Eu tinha uma laui e eu... E ela morreu. Foi pro céu da suculenta. E desde então eu falei que eu não queria outra laui. Né? Que eu tinha muito cuidado e cuidava demais. E aí, já estou satisfeita com essas aqui. A não ser que em alguma troquinha eu consiga ela. Pra mim, comprar hoje em dia eu não compraria. Né? A não ser que apareça alguém pra trocar comigo. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pra quem tá curtindo os vídeos aí, né? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E um beijo no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!